Olá pessoal, está começando então mais uma edição exclusiva do nosso noticiário Tiasse Japão. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa possibilidade de contra-ataque que está sendo desenvolvido pelo Japão, as consequências disso, mais informações também sobre questões aí envolvendo o bolso do consumidor que pode acabar sendo afetado agora no Japão por conta de revisões das alíquotas tributárias. Mais informações também fica até o final do vídeo, logo de cara já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, por quê? Porque essa é uma das melhores formas de você nos ajudar. Então vamos lá, começando aqui pela primeira informação, sim, apesar de todas as negações do Japão com relação a essa questão de investimentos na questão militar, parece que agora fica cada vez mais difícil de negar que o Japão está sim investindo na questão de proteção do seu país, no sistema antimíssel e também nos investimentos na questão da marinha e também do exército. De uma vez por todas, as negações, apesar de serem públicas do lado do Japão, estão ficando claras até porque a gente vê que a Coreia do Norte, por exemplo, vem gerando grande ameaça para o país. Os mísseis balísticos sem capacidade de defesa ou interceptação no Japão têm causado um grande desconforto para o país, que parece assistir pacificamente os mísseis ultrapassando o território japonês ou caindo próximo aí da zona econômica exclusiva. Então são informações que parece que a paciência do Japão acabou. Nesse sentido, parece então que o primeiro-ministro do Japão inicia uma forte onda de investimentos nas questões militares. Então sim, apesar de ser um país que é neutro de uma forma, digamos, pelo menos histórica, agora pelo menos a defesa vai ser incentivada. Enquanto isso, a Câmara Baixa do Japão, que é como se fosse a Câmara dos Deputados do Brasil, aprovou um projeto de lei para reunir os fundos para gastos com defesa. Ou seja, de onde vai vir esse dinheiro? Vai vir através desses fundos. E esses fundos, no final das contas, como vocês sabem, no primeiro ano aqui está previsto uma arrecadação bem significativa, mas ao todo, nos primeiros cinco anos, 310 bilhões de dólares. Um investimento muito considerável e, no final das contas, esse dinheiro vai sair de quem? Do consumidor. Por quê? Porque, a princípio, as empresas serão, digamos assim, os maiores impactados, vão ter que arcar com alíquotas tributárias um pouco mais pesadas para o investimento na defesa, mas as empresas prestam serviços para os clientes e, consequentemente, quem paga a conta são os clientes. Certo? Então, no final das contas, vai ser repassado indiretamente em forma de aumento e a culpa vai acabar recaindo sobre a inflação, como sempre. Então, mais informações para vocês também com relação ao plano de segurança espacial. Então, o Japão planeja o lançamento de alguns satélites, isso para ajudar, inclusive, o monitoramento, principalmente, das atividades que estão acontecendo no vizinho Coreia do Norte. Além disso, o Partido Liberal Democrata, que é o partido da maioria, hoje, da Câmara no Japão, aprova plano para expandir o escopo de visto trabalhador qualificado. Ou seja, aquele programa que, independentemente da nacionalidade, que visa trazer, por exemplo, professores, que visa trazer cientistas, profissionais de tecnologia de informação, esse programa vai expandir ainda mais. Isso vai fazer com que a entrada no país fique cada vez mais fácil. Na verdade, a gente já está acompanhando, até por conta das movimentações recentes, da questão da possível isenção de visto para os brasileiros, visto de curta permanência, claro. Isso está abrindo um pouco do precedente, de uma narrativa do Japão de abertura um pouco mais ampla. Isso é interessante, porque o Japão, até então, não tinha todo esse processo, digamos assim, de inclusão e também de aceitação de estrangeiros. Apesar dos programas de incentivo ao trabalho que existe por pessoas que moram no Sudeste Asiático. Agora, para vocês que estão procurando passagens aéreas para o Japão e ainda não encontraram, pois é, está aqui para vocês as melhores oportunidades hoje dentro do mercado. A GSI Travel é a melhor agência para vocês, quem diz isso são os clientes, é só você dar um Google e pesquisar. Hoje é a agência que tem maior número de avaliações, melhores avaliações, melhor reputação no mercado, zero reclamações. Então, entre em contato com a GSI, porque entrega o que promete. E também tem preços muito bons. Manda mensagem no WhatsApp, dd1193030101. Se você estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente, mas não perca essa oportunidade e se programe, porque agora a passagem aérea está baratinha. Se está barato, é para você comprar e você se planeja especificamente para não pagar caro depois. Enquanto isso, especialistas sul-coreanos iniciam aí uma inspeção exaustiva na usina nuclear de Fukushima. Então, parece que não acabou ainda essa saga de Fukushima, até porque nesse momento a gente vê que existe o despeso de água contaminada na região e, consequentemente, a gente precisa avaliar o quão nocivo isso é, não só para a vida marítima, de uma forma geral, mas também para os seres humanos. Isso está sendo avaliado nesse momento pela Coreia do Sul, que parece ter mais tecnologia, no caso do Japão, para poder fazer esse tipo de avaliação. Até porque, se o Japão tivesse essa tecnologia, já teria feito essa análise. Enquanto isso, o Kishida, apesar de trazer informações, por um lado, de que o Japão quer incentivar a natalidade, justamente os cuidados infantis e tudo, ele descarta aumentar o imposto para essa necessidade. Então, parece que a questão militar está acima no caso da questão da natalidade, claramente. Por quê? Porque, enquanto a Câmara Baixa aprova o aumento tributário, ou seja, consequentemente a arrecadação para a questão militar, a questão dos cuidados infantis acabou ficando um pouco em segundo plano. Então, é uma realidade, infelizmente, que a gente vai acabar vendo nas próximas semanas e meses. Enquanto isso, o Japão, pelo menos para aliviar um pouco a questão tributária do consumidor final, é aquela coisa do bate-a-sopra. Então, a dedução para dependentes pode ser revisada e ampliada para 18 anos. Então, hoje, a dedução de dependentes para aqueles de 16 e 18 anos, ele realmente parece estar, digamos assim, sendo ampliado para 18 anos. Isso é uma posição importante, porque realmente é um ponto que pode fazer falta no orçamento doméstico. Os impostos do Japão são altos e, com certeza, isso acaba tendo um impacto geral na população. O grupo de advogados no Japão questiona conselheiro, que aparentemente fez uma análise de mais de mil casos de refugiados, e a maioria, inclusive, não foi aprovado ou sequer teve algum retorno. O Japão é um país que não está realmente incentivando muito a questão de ajuda aos refugiados. É um país que, historicamente, não tem essa trajetória. E, por esse motivo, o grupo de advogados até questiona a boa vontade, principalmente dos órgãos públicos, de conseguir auxiliar nesse sentido. E, atenção aí, o governo do Japão relatou alguns erros de vinculação do My Number com contas bancárias. Mas, lembrando que o My Number é aquela velha história, né, gente? O CPF, equivalente a um CPF, ele começa a se vincular também à sua movimentação bancária. Então, por trás de um benefício, eles, teoricamente, fizeram várias campanhas, deram incentivos para fazer o My Number, mas agora eles vão acabar vinculando as contas bancárias e vão fechar o cerco, principalmente com relação à questão de declaração de imposto de renda. Pois é, é a relação entre benefício e ônus, que acaba balanceando nesse caso ou não, dependendo da situação, se você tem uma movimentação bancária complicada, se você pode ter problemas na declaração, isso realmente é algo para ser considerado. E hotéis de luxo no Japão estão em alta, enquanto o Japão está cortejando os ricos. É verdade, o Japão está focando no turismo de maior, digamos assim, poder econômico e, consequentemente, isso está fazendo com que, digamos, o Japão, os hotéis e as redes de turismo estejam investindo e priorizando esse público. E é um público mais rentável, pelo menos é o que diz os diretores, os responsáveis legais de redes de hotelaria. Enquanto isso, em Okinawa, que é uma realidade um pouco diferente, é aderido a restaurantes a oferecer refeições gratuitas para crianças. Então, Okinawa tem uma política bastante familiar, tem uma política bastante convidativa e também quer que as crianças venham, né? Ou seja, é um lugar perfeito também para poder viajar com a família. Eu viajei no mês passado, posso dizer para vocês que realmente é muito bom. Agora, para vocês aí que estão procurando empregos no Japão, estão no Brasil aí, sentados no sofá pensando no que fazer na vida, com dificuldade financeira, é descendente de japonês, até terceira geração, entre em contato com a GSI Work, que vai resolver os seus problemas, tá certo? É, opções de financiamento integral, opções boas aí para você que tem renta e pode embarcar imediatamente. Manda mensagem no WhatsApp aqui em cima, dd11-930-3001-01, se estiver no Japão, precisando de emprego também no Japão, coloco mais 55 na frente. E para vocês aí que gostam de acompanhar o nosso trabalho, não se esqueçam de clicar no botãozinho do like se não clicaram anteriormente e quer seguir o Vinícius Brás aí nas redes sociais, então entra lá no Instagram, a gente criou um Instagram aqui para você poder acompanhar notícias e também a minha vida pessoal. Então entra lá, segue, já deixa o like para apoiar, porque você vai poder acompanhar mais do Tudo Sobre o Japão, inclusive fora nos bastidores, combinado? Então pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, vocês já sabem, tem vídeo novo no canal Tudo Sobre o Japão, não perca nenhuma novidade que acontece na terra do sol nascente.